E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, porém, eu não tô tão de boa assim, porque, mano, cês já viram no título que o vídeo de hoje é um vídeo triste, é um vídeo onde eu vou ter que ir pra oficina. E, mano, cês viram aí no meu último vídeo em que a XJ6, ela teve um problema. Aconteceu alguma coisa, mano. Ah, não, mano. O barulho tá de ninjinha, mano. Olha isso, mano. Rapaziada, o que aconteceu com a XJ, mano? Nossa, não acredito, mano. O bagulho estragou, tio. O bagulho estragou, mano. Um problema, tipo, que nunca aconteceu, né? Já faz anos que eu tenho a minha XJ6, eu já andei com ela aí mais de 40 mil quilômetros, se eu não me engano, só na minha mão. E ela nunca me deu um problema. E dessa vez aconteceu uma coisa muito estranha. O que aconteceu foi que ela começou a falhar, parece que um cilindro ou uma vela. Foi um negócio, assim, meio estranho. A moto ficou, assim, com aquele barulho de ninjinha, sabe? E eu liguei ela aqui agora porque eu tô levando ela lá pro Paulinho pra arrumar, pra ver o que que é. Só que agora que eu acabei de ligar, ela não tá mais falhando. Eu não sei, mano, o que que pode ser. Essa moto tá me deixando encascoscado da cabeça, rapaziada. Eu não sei se essa palavra existe no dicionário, mas, ó, eu vou ligar aqui pra vocês entenderem que ela não vai falhar. Ó. Vocês viram? Mano, desse jeito ela não falha, tá ligado? Só que eu tô achando que pode ser ou uma vela que estragou na moto, ou talvez a gasolina ruim. O dia que a moto estragou foi um dia que eu enchi o tanque. O tanque tava na reserva tinha bastante tempo, devia ter muito pouca gasolina, e eu fui e enchi em um posto aqui da Gleba Palhano de Londrina, na rotatória que tem ali. E, mano, depois disso aconteceu. Eu não sei se é a gasolina, tá ligado? Não sei se vocês já tiveram esse problema aqui em Londrina. Eu sei que eu vou levar lá no Paulinho pra gente ver. Eu acho que pode ser a gasolina, mano. Eu acho que a XJ nem estragou, viu? Falar bem a verdade. Eu acho que a gasolina ruim pegou a XJ6 dessa vez, galera. Então, mano, eu vou pegá-la aqui agora. Vamos lá no Paulinho Superbike. Eu vou andando com ela. Eu não vou colocar ela em carretinha, nada. Eu vou andando mesmo. Seja o que Deus quiser. Tomara que não quebre, que não aconteça alguma coisa. E vocês vão ver que no caminho, na hora que a moto esquentar, provavelmente vai começar a acontecer aquilo. Vocês vão ver. Bom, já deixa um like aí pra dar aquela força aqui no canal. E vamos torcendo pela XJ6, né? Tomara aí que não seja nada grave. Tomara que minha motinha esteja tudo ok, mano. Porque eu vou te falar, mano, as coisas aqui em casa quebram de um jeito. Não sei se é eu que sou com pinho de ferro ou eu que sou um pouco azarado. Mas andou quebrando bastante coisa aqui, né? Então vamos lá resolver isso porque a XJ merece um carinho, né? Eu já vou tentar aproveitar também e falar com o Paulinho dessa luz do ABS, mano, que não tá apagando, tá ligado? Eu não sei nem se o Paulinho vai tá lá, mas eu vou tentar falar com alguém da oficina pra ver também essa parada aí da luz do ABS. Que ela não tá apagando, o ABS não tá funcionando. Você trava a roda ali, a roda vai embora deslizando, mano. O ABS não tá funcionando. Então vamos pra lá pra ver o que a gente vai resolver aqui na XJ. Rapaziada, por enquanto tá falhando bem pouco, mano, tá ligado? Tá 63 graus a moto. Provavelmente não vai esquentar muito porque, mano, tá frio, véi! Tá um frio! Só não tá mais frio que o coração das minas, né, cachorro? Mas tá muito frio, galera. Provavelmente vocês já viram dar uma oscilada aqui na lenta, mano. Quer ver? Ela tava oscilando na lenta ali. Eu não sei se é essa gasolina, hein, rapaziada? Não sei não, mano. Não sei não se, tipo, de repente não compensa tentar encher na pódio, tá ligado? Pra dar uma melhorada no gás, pra ver se para de falhar, mano. Ó, deu a falhadinha bem leve aqui, ó. Tá falhando bem pouco, mano. Diminuiu bem a falhação, tá ligado? Diminui bem a falha, mano. Tá muito estranho, véi. Ó, não tá falhando, tá ligado? Bom, só Deus sabe, hein, rapaziada. Esse XJ é indestrutível, né, mano? Então, tá vendo? Ela até arrumar sozinha, tá arrumando já. Provavelmente vai parar de falhar, mano. Eu acho que pode ser a gasolina. Pode ser a gasolina, mano. Nossa, que posto de merda que eu fui abastecer, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, hein, mano. Como que os caras me vendem a gasolina com água? É, com água? Porque, mano... Ó, mesmo assim dá uma leve puxadinha ainda na falhada. Eu vou tentar sair mandando macha. Porque a macha pesada é mais fácil, ó. Ó. Na falhadinha, mas recuperou. Agora tá arrumando quatro cilindros, mano. Não chegou nem a fazer o barulho de três cilindros igual da última vez. Tá louco, tio. Tá doido. Oi, hein? Tá redonda, pai. Jotana tá redonda. Cê é louco, mano. Bom, se ela pelo menos se autoconsertar, rapaziada... E eu vou acabar deixando ela, acho que ali no Paulinho, mano. Pra ver essa questão do ABS, mano. Porque a gente comprou essa peça, tá ligado? E, mano, foi cara essa peça. Não foi uma peça barata, não, essa do ABS. Então... Precisa ver o que aconteceu, né, rapaziada? Tá melhor que antes, pelo menos. Antes não tava nem freando, né? Tem um radar por aqui, mano. Ó, não tá mais falhando, mano. Desgramada de uma moto. Até consertar ela conserta sozinha. XJ6 é vida, papai. Eu falo. XJ6 conserta sozinha, mano. Olha, mano. Parou de falhar, velho. Parou, mano. Mano, tá muito frio. Vocês não têm ideia, velho. Tá muito frio, moleque. Tá 10 graus aqui agora. Tô congelando, tá ligado? Ah, Mike, aqui no Rio Grande do Sul, não sei. Mas, mano, eu tô morrendo de frio, velho. Aqui em Londrina, no calor é muito quente, tá ligado? Ele chega esse frio, mano. Os Londrinenses chegam e choram. De frio, mano. Vocês não têm ideia, velho. Muito frio, mano. Muito frio mesmo, velho. Tá, pega, mano. Sei que estamos chegando no Paulinho e a moto parou de falhar. Ah, parou, mano. Mas ele chega perto da oficina e vai parando, mano. É incrível isso, velho. Parou 100%, rapaziada. Não falhou mais nada. Não falhou mais é nada, mano. Não falhou mais nada. Dá seta, filho. Não falhou mais nada, tio. Nossa Senhora, mano. Que frio, velho. Só falta o Paulinho não estar ali. Tá fechado a oficina e está em corrida e ferrou mais ainda. Daí eu mesmo passo no posto e deixo o tanque. Eu acho que vai arrumar, pelo menos, isso, mano. Vamos tentar ele ali, ó. Deu uma falhadinha de leve, mas melhorou muito a falhada, mano. Eu acho que era gasolina mesmo, hein, velho. Eu acho que era gasolina mesmo. Pensa num tanque que foi rápido, mano. Meio tanque, velho. Pô, meio tanque, mano. Eu enchi o tanque. No dia daquele vídeo lá, quase nem andei com a moto, tá ligado? Quase nem andei com a moto, mano. Nem o... Até a gasolina eu acho que está queimando mais rápido, mano. Por causa dessa fita aí. Acho que até a gasolina está queimando mais rápido, você vai em casa. Ó, melhorou bem a falhada, mano. Vou ter que colocar uma pódio e ver, mano. Porque também acho que nem compensa, tá ligado? Mandar abrir tudo aqui, se... De repente botar uma pódio por cima, resolve, né, rapaziada? Tem que fritar essa gasolina aqui, mano. Como que não vai fritar essa gasolina? Não do corte, né, não? Ó, dando umas falhadinhas. Vai dando umas falhadinhas, mano. Vai, agora não está mais, ó. Agora já nem está mais falhando. Está indo redondo. Ó, dá uma falhadinha agora. Vai ir daquele jeito, hein? Sei não, hein, mano. Caraca, XJ. Tu é nova demais, minha filha, para acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus. O risquinho no tanque, velho. Não é nem a pintura mais original, né? Bom, vou encostar ali no Paulinho agora. Só para a gente ver, né, mano? O que mais faz, né, rapaziada? Também vi essa questão do ABS. Então, vai, sinaleiro. Aê. Esse ABS aqui também vai ter que arrumar, hein? Aê. Cicata o cilindro BR, hein, fio? Você é louco? O negócio já chega como? Aquele jeito. E não passa aqui no meio desse carro, não, hein? Ou não? Ou passa? Opa! Chega! Abra a PCS, meu irmão. Ih, travou. Vou ter que agachar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Travou. Dá um apoio pro portão, rapaziada. Ah, tá pega. Foi. Olha, parou de falhar, mano. Chegou na oficina, o negócio parou de falhar. Ah, não, tá tirando, hein, velho. Aí, não. Aí, não. Essa moto tá de brincadeira comigo, mano. Essa moto tá de zoeira comigo. Sério mesmo. Tá de zoeira, não é possível, mano. Eu cheguei aqui, eu dei de cara aqui com a moto acelerando o Dinamama. E esse cara aqui, hein, mano? Viu que você tá? Olha aquilo ali, amor. É um pouco louco, mano. Ah, fã. É, fã. É, fã, fã. É, 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 fã. Fã com motor de Hornet eu nunca tinha visto, não, hein, mano. Aquela fã ali, mano, tá com motor de Hornet, tá ligado? E é do pessoal da Autogiro. O mesmo pessoal que preparou a Todei, rapaziada. Mas, vou dar um pause aqui. Porque ele não deve estar novinado. Olha o barulho. E, galera, Felipe vai me ajudar aqui. Paulinho tá viajando. Paulinho agora tá um cara viajante, né, mano? Bagulho de franquia. Pelo Brasil afora. Paulinho tá estourado. Mano, eu enchi o tanque, velho. E depois a moto começou, tipo, a falhar, tá ligado? E parece que a gasolina tá indo bem rápido, mano. O princípio tá agora no normal, né? Você assistiu, você viu aquele vídeo que eu mostrei, quando tava falhando bastante? Eu não tô tendo tempo nem de ver minha mulher. Eu vou mostrar pra você, que você vai entender, tá ligado? Vou mostrar pra você. Entendi. Não, isso aí pode ser tanta coisa, Mike. Vela, bomba. Será? Combustível ruim. Mano, será que não é só o combustível? Tô torcendo pra ser só o combustível, hein? Então, temos que ver. Porque parece que a medida que tá acabando a gasolina tá dando uma aliviada. E aí, Alto G? Completa com a... É, completa na pod aí. Melhor... Gasolina com L2T, resolve? Só a gasolina ruim. É, pior que tem que ser a pior gasolina. Não, aqui não é colocar a pior gasolina que tem, mano. É a PM aí, hein? Corre mais, é. Corre mais. Ó, outra coisa, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é de quando se pintou o tanque, ó. Isso aqui pode ter descido e entupido o pescador lá da bomba, like. E aí... Tinta? Tinta. E aí, mano, aí a moto começa a falhar mesmo, ó. Falha mesmo. Ó, tinta, ó. Ah, certeza, mano. Isso aqui, ó. Caiu lá pra dentro já, ó. Não, 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 não. Olha o tanto já, ó. Nós vamos ter que abrir esse tanque aí e limpar essa bomba, mano. Eu acho que é isso. Mas como que você abre? Você corta a deixadeira? Ah, mas XJ, tô vendo que eu achei que ia embora com a XJ. Tem que deixar a XJ aqui, então. Deixar na tua mão, mano. Carga aí. Aproveitar que tá frio pra caramba, mano. Não dá nada, né? Ficar sem moto nesse frio, ó. Eu vim, enfim, cortando tudo aqui no frio, louco. Você cortou aqui. Parecia um moleque mesmo. Mano, cheguei aqui de um frio. Bom, rapaziada, fazer o seguinte, então. Vamos deixar a moto aí. Manda um abraço lá pro Paulinho lá. É nóis. Tamo junto. Paulinho viajante. Valeu, rapaziada. Tá bem cuidado. Valeu. Vamos deixar o XJ aqui pra pegar e ver isso aí, mano. Que pode se tornar uma coisa grave. Parece que não é nada grave ainda, tá ligado? Parece que não é grave ainda, mas dá pra piorar. Não é nada grave, mas pode acontecer de quebrar o motor. Isso aí dá falta, fi. E dá ruim, né? Dá ruim mesmo. Bom, então é isso. Queria agradecer aí todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado. E até a próxima aí. É nóis. Valeu. Fui. Fui.